Peruca, se realmente são 14 ônibus que estão vindo de fora E ele falou pra mim que são muito mais do que 14 ônibus vindo voltar no Leven Então, automaticamente, a gente vendo isso, automaticamente o Leven vai estar muito à frente Olha, eu estava falando aqui, que eu acabei de conversar com o Peruca, né O pessoal que está na live aqui, os que estavam no começo viram E eu falei, Peruca, são 14 ônibus chegando E ele olhou pra mim, muito mais Ou seja, com essa margem de ônibus chegando pra não botar no Leven